O feriado de Corpus Christi foi marcado por mais uma apreensão de materiais ilícitos dentro da penitenciária do Amapá. Uma revista feita por agentes penitenciários no pavilhão F4 encontrou três celulares, cinco chips, oito facas, estoques, 16 munições, 79 porções de drogas e bebida alcoólica. Mas o que mais chamou a atenção dos agentes foi uma arma de fogo com registro da Polícia Militar do Pará que estava em poder dos presos. Esse material não foram encontrados com o preso em si, foram encontrados na cela, em revista na cela, os presos tinham sido retirados da cela e a arma de fogo estava no ralo do banheiro. Então a gente não tem como identificar o preso em si, são os presos da cela. Nem mesmo o muro alto, a cerca elétrica e até mesmo as guaritas têm impedido a entrada de materiais ilícitos dentro do presídio aqui em Amapá. Drogas, bebidas, alcoólica, armas, facas e muitos outros materiais têm sido apreendidos com frequência. Pelo menos três vezes ao mês, durante as revistas, aparece esse tipo de material. Agora, o que a gente não sabe dizer é como esse material entra dentro do presídio. A gente não tem como informar ainda, as investigações serão feitas para a gente tentar verificar como esse material entrou no Instituto. A direção afirma que as revistas são constantes e que têm investido em mais segurança para evitar a entrada dos materiais ilícitos. Os procedimentos são os de praxe, revistas de todo o material que entra com os visitantes e ferramentas como detectores de metal. E, claro, as revistas rotineiras dentro do local. Diariamente, acontecem revistas em determinadas celas. A gente vai, conforme o plantão lá verifica a necessidade, é realizada. Mas, algumas vezes, a gente pede e solicita o apoio do Batalhão de Operações Especiais, da Polícia Militar, e faz aquela revista maior que a gente desocupa um pavilhão inteiro. Agora, as revistas menores que a gente desocupa parte só do pavilhão, a gente faz corriqueiramente. De acordo com a direção da penitenciária, o pavilhão F4, em que o material foi encontrado, tem aproximadamente 200 presos, sendo 90% deles de ocorrências do município de Laranjal do Jari, localizada a 250 quilômetros de distância da capital Macapá. Obrigado. Obrigado.